olá pessoal bem você me pediu e eu vim até o shopping family shopping family você aqui nos comentários mostra pra nós lá no shopping family na junta muita coisa boa e barato lá jane mendes olha jane então é assim que funcionou você me pediu assim como os outros também me pediram para que fizesse o shopping family e é por esse local pelos comentários do vídeo que eu vou me orientando onde fazer o vídeo então vamos falar assim se você comentar comigo no vídeo eu vou estar vendo o seu comentário e a maioria dos comentários eu realmente vou atrás para fazer um vídeo para você então vamos descendo aqui no shopping family o caldeirão da juta que a gente fala é a carina tá aqui na frente ó também tá fazendo um vídeo exclusivo para você olha que legal bom vamos entrar aqui nesse primeiro o primeiro andar seria isso sei lá eu vou entrar nesse local pronto bem pessoal vou começar aqui pela banca duzentos e vinte e um olha quanta peça legal encontrei por aqui umas peças em crepe a sua grande maioria aqui tá em crepe né seria isso né muito bacana para quanto esses aqui quanto custa quanto custa bom então vamos lá ela tá me falando 25 reais isso aqui muito legal esse aqui também tudo mesmo preço a bacana agora vamos usar essa esse conjuntinho aqui quanto 30 30 a muito legal aqui um conjuntinho tecido bacana gostei muito legal é um suplex aqui já tá no crepe novamente bacana os tamanhos seria pmg ou não seria m e g esse daqui manga longa quanto 40 40 tá tá esses aqui também 40 reais e aqui também 40 reais muito legal gostei bom você teria um contato para que o pessoal possa estar pedindo para você a partir de quantas peças você entregaria 10 peças a partir de 10 peças dá para entregar então muito bom muito bom é isso ai pessoal agora uns vestidos é uma peça bem bacana as cores muito legal também para quanto esse daqui 38 38 38 atacado esse outro também né essas duas peças mesmo preço esse aqui 40 esse daqui ah tá é tamanho pmg ou tamanho único tamanho único esse daqui é envelope aqui é ou não a macacão a não ela está a tarde ele tem uma abertura aqui na frente e macacão bacana também e para quantos isso aqui 35 no atacado o atacado quantas peças seriam quatro peças e para você entregar quantas peças seriam 10 peças e se esses cropped para quanto a só o shortinho aqui e o shortinho ele tá no olha que tecido legal aqui no linho né aqui um linho é um linho bacana um linho meio rústico mas está bem bonito zíper lateral uma pecinha bonita bem confeccionada dinha para quantos esses aqui 15 no atacado e vamos ver um pouquinho mais aqui tem mais alguns esse aqui quanto 35 35 35 aqui né e esse aqui os 38 38 esse daqui é muito bacana eu gostei dessas peças realmente quanto ele fala do kimono amiga como o kimono e mais e o shortinho tá entendi esse aqui 38 reais e com a macacão é o mesmo preço né que ela passou tá entendi então bacana agora vamos passar aqui o whatsapp para o pessoal ela tava me contando que entrega a partir de 10 peças bate um papinho bacana com ela fala que veio pelo canal bras aqui falei ó o terri me indicou a tua loja e falou que você entregaria a partir de de 10 peças é isso mesmo é tão legal gente e aí pessoal agora aqui no box 3 aí quanta peça bacana é uma peça diferenciado os modelinhos legal eu gostei e ele estava me contando e qualquer peça que você vê aqui no vídeo é 30 reais é isso mesmo né 30 reais muito bom hein foi sim legal uma peça bacana vale a pena essa daqui também 30 reais muito bom muito bom mesmo hein as cores bonita bem verão mesmo hein o tamanho seria tamanho único aqui assim nessas de elástico assim tamanho único né agora aqui já é pmg esse aqui também pmg vamos a essa daqui também pmg né seria aqui então tá bom bom ele tava me contando que entrega se você entrega a partir de quantas peças eu vendo daria a partir de 15 peças 15 peças tá entregando mas o pessoal do canal aqui você vai fazer uma coisa mais legal né faz 10 pecinha para o pessoal do canal ah então bacana cara aí muito legal então 10 pecinha tá gente ele prometeu entregar a você que é do canal braço aqui bom eu vou passar aqui o WhatsApp essas aqui aqui também sempre o mesmo preço né 30 esse PMG isso muito legal bom aqui eu vou passar o WhatsApp agora para que você possa estar fazendo pedido com ele ele prometeu que entregaria 10 peças então você fala olha o Terry que falou que você vai entregar 10 peças eu vim pelo canal Brasa aqui Brasa que fez o filme aí na sua loja e eu gostaria de que você me entregasse 10 peças para que eu pudesse estar conhecendo o teu produto é pessoal faz isso vocês tem que fazer um teste com o pessoal primeiro né conhecer o produto né conhecer o produto e aí sim pedir uma quantidade maior bom fica aí mais um toque mais um fornecedor aqui do family vamos dar uma voltinha vamos ver que nós encontramos bem mais umas peças legal eu gostei bastante principalmente dessa que tá no canelado canelado bonito uma cor bem legal também tá chamando bem atenção bom tecido com toque muito especial legal ele é bem macio tem um toque muito bacana tem um peso legal também né para quanto esse conjunto 40 reais e esse aqui o vermelho para quanto 40 reais também muito legal gostei desse aqui também olha 35 esse daqui muito legal e o último aqui quanto 40 reais e nesse nesse último ele tem o liso bom então esse aqui ó tem o liso e sai 35 reais bem agora um outro modelo que eu gostei bastante foi esse canelado olha que legal mas olha o canelado o canelado legal realmente viu olha como ele é bacio é verdade olha esse aqui é muito bacana 45 reais deixa eu abrir aqui um pouquinho mais para que eles pudessem estar vendo melhor o modelo tem outros modelos aqui dentro também né olha que legal eu vou invadindo aqui pessoal para que eu pudesse ver mais modelos para você olha que legal muito muito bonito mesmo 35 reais é todo tem pm tamanho único sempre tá mas ele ele tem uma elasticidade bacana né um canelado ele fica bem acho que ele deve servir vários 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 tamanhos né aqui tem bojo todos eles tem bojo ou não tem alguns que não tem esse bojo aqui também o bojo nossa esse aqui eu gostei bastante também viu os modelos que realmente vale a pena 60 reais esse aqui muito bacana realmente e ela estava me contando que entrega a partir de 15 peças tá pessoal então são 15 peças aqui para entrega e aí pessoal agora eu tô na banca 7374 vou passar aqui o whatsapp já para vocês e nós vamos saber dos preços dessa peça que eu achei muito legal umas peças em viscolinho tá aqui né o grande essas peças aqui para quanto essa daqui o grande 3 por 100 todas elas aqui sempre 3 por 100 né muito bacana esse aqui tá bom esse mesmo modelo né só mudou a cor mesmo né esse aqui quanto o grande esse é o mesmo 3 por 100 3 por 100 tá aí tem várias cores né muito bonito realmente uma peça bem feitinha eu acho que vale bem a pena aqui mais uma vez o whatsapp é esse whatsapp mesmo né o grande que vai vai achar você ou não ah então bacana bem pessoal agora na loja 41 olha que pecinha bacana num crepe aqui muito legal para quanto essa daqui 35 agora vamos tamanho pmg ou não tamanho único tá esse daqui para quanto 20 reais 20 reais e a calça 40 reais aqui ela tá num linho é isso é num linho tamanho pmg aqui ah tá muito legal aqui qual o valor 15 reais e a calça 35 aqui já num um um sarjinha vamos falar assim né um sarjinha bem leve bem bonita tá ó a manga é bem bonita mesmo eu gostei como? é verdade ó as blusinhas tá bem bonita realmente e essa daqui para quanto essa última verdinha aqui? 25 Anahuga né muito legal eu gostei realmente com bojo né tem um laço nas costas é tamanho pmg ou não? é único é único também ah deixa eu ir lá ver um pouquinho mais aqui dos vestidinhos né era bom você mostrar a parte de trás desse aqui que é esse aqui para analoga ó tá mas deixa eu só perguntar aqui esses vestidinhos para quanto? são 30 na casa 30 reais? são anahuga também anahuga com bastante muito bacana e essa aqui mesmo preço daquele lá né quanto? 25 isso muito ah deixa eu mostrar aqui as costas então para que a gente ah tá entendi muito legal gostei bastante ó já vou mostrar essa daqui agora eu vou lá pela frente para que vocês tenham ideia de como seria essa peça e essa aqui quanto? 20 reais é um viscolinho flamê é um viscolinho flamê é isso mesmo muito legal agora vamos a essa última aqui quanto? 35 bem pessoal se você gostou estou aqui na loja 41 como? na brisht modas isso mesmo vamos mostrar o cartãozinho para eles bem para você entregar quantas peças seriam? acima de 12 12 peças? ah então legal bom pessoal fala que veio pelo braço aqui fala que foi o TR que indicou a vocês bom e se vocês quiserem ver mais aqui do family dá um toque para mim pessoal deixa nos comentários igual eu falei para você isso é muito importante pois eu venho aqui e me baseio geralmente no que você deixa nos comentários e você deixando comentando para mim realmente eu vou atrás você viu aí que você comentou comigo ah gostaria de ver o shopping family cá estou pessoal para fazer para você então é isso é o TR Brás aqui um abraço eu vou te ver e aí eu vou te ver e aí eu vou te ver e aí eu vou te ver